Boa noite. Associação de resistores. Existe associação em série, associação em paralelo e associação mista. Mista é a mistura dos dois, em série e em paralelo. Na associação em série, note que nós temos aqui um circuito, corrente elétrica I, circula, sai do polo positivo, passa pelo resistor I, passa pelo resistor II, passa pelo resistor III e continua e vai até chegar ao polo negativo. Então, isso indica que a corrente elétrica só tem um único caminho. Então, a característica principal da associação em série, a corrente é a mesma que passa em todos os resistores. Segunda característica aqui, a tensão total U, parte dessa tensão total, parte fica em cima de R1, que é a tensão 1, outra parte fica no resistor II, tensão 2, e o restante fica no resistor III, a tensão 3. Então, a gente diz que a tensão se divide. A tensão total, a tensão total, parte fica no resistor I, outra parte fica no resistor II, e o restante no resistor III. Nesse exemplo, nós temos três resistores. Pode ter mais? Pode. Pode ter dois? Pode. Pode ter um? Pode. Pode. E a resistência equivalente em série. O que é a resistência equivalente? RS, R de resistência, S em série. Então, a resistência equivalente em série é o seguinte. Aqui nós temos três resistores, R1, R2 e R3. No lugar desses três, eu posso substituir por um apenas, que nós chamamos de resistência equivalente, nesse caso em série. Então, no lugar dos três, eu posso substituir por um único apenas, que é o equivalente. Na associação em série, se uma lâmpada queima, todas as outras apagam. Então, numa lâmpada, existe uma resistência em cada lâmpada. Se uma queima, todas as outras apagam. Então, antigamente, o pisca-pisca de Natal, a associação era em série. Atualmente, a associação do pisca-pisca de Natal é em mista, associação mista. Então, parte, se queima uma lâmpada, parte, apaga e o restante ainda continua aceso. Na associação em paralelo. O que é constante? O que não muda? A tensão da fonte vai ser igual à tensão no resistor 1, que vai ser igual à tensão no resistor 2, que vai ser igual à tensão no resistor 3. Então, a tensão é constante. Está aqui, ó. O que vai acontecer com a corrente? Note. Chega nesse ponto aqui, ó. Eu vou ter uma corrente. Está chegando o I. Vai ter uma corrente I1. Vai ter uma corrente I2. Vai ter uma corrente I3. Então, note que a corrente I, ela se divide. Cada resistor deve estar em um único fio diferente do outro. Note, ó, um fio aqui para esse resistor, outro fio para o resistor 2 e um outro fio para o resistor 3, em fios diferentes. Eles estão em fios diferentes, então a associação está em paralelo. Na resistência equivalente, em paralelo, nós temos casos particulares. Então, a relação nós utilizamos aqui de duas resistências, duas em duas. Então, a gente diz que é o produto pela soma. Duas resistências no circuito, ou de duas em duas, até achar a resistência equivalente da associação em paralelo. Outro caso particular é esse, quando as resistências têm valores iguais e N é a quantidade de resistências iguais. E o caso geral, é essa daqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Assim vai, né? Então, neste caso, é o caso geral, que note que nós vamos ter uma adição de frações. Lembrando, adição de fração, o denominador tem que ser igual para todos, com baseirá a adição. Mínimo múltiplo comum. Curto-circuito. Curto-circuito. Note aqui, ó. Temos uma corrente. Vai passando. Chega no resistor 1. Chega no ponto A. Ela pode ir pela resistência R2 ou descer. A corrente elétrica é que nem o ser humano. Ela sempre procura o caminho de menor esforço, menor resistência. Aqui existe uma resistência R2. Aqui ela não tem. Então, quando acontece isso, a gente diz que o resistor R2 está em curto-circuito. É como se não existisse essa resistência R2. O curto-circuito ocorre quando? Quando tem um superaquecimento no fio, derrete o fio e os dois fios se grudam. Daí, a tensão vai para zero. O U vai para zero. Então, isso ocorre. Muitas vezes também, a gente faz um curto-circuito em um circuito. De propósito, de que maneira? Muitas vezes, o circuito não está funcionando corretamente. Ou, para saber onde está localizado o erro, a gente faz essa linha aqui. Daí, a gente percebe que o erro está no resistor R2. Nesse caso, eu coloquei um exemplo bem simples. Mas, aqui, poderia ter vários resistores, vários componentes eletrônicos. Então, a corrente ia para o lado ponto A e ia diretamente para o ponto D. Tudo que está entre o ponto A e o ponto D não interfere no circuito. Em um circuito, os possíveis curto-circuitos devem ser identificados para eliminar os componentes que não funcionam. No nosso exemplo, fica... Então, aqui, ó. Foi eliminado o resistor R2. Então, o primeiro exercício. Dado o circuito abaixo, determine o resistor equivalente entre os pontos A e B. Que tipo dessa seção de resistor está entre A e B? Note que os resistores estão no mesmo fio. Então, a associação é em série. Então, para calcular a resistência equivalente do ponto A ao ponto B, resistência equivalente, resistência em série, equivalente em série, é R1 mais R2 mais R3. Substituindo os valores, temos R1 mais R3 mais R3 mais R5, igual a R9. Então, a resistência equivalente da associação em série corresponde a R9 ohms. No trecho do circuito, mostrado a seguir, determina o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B. Note, eles estão em fios diferentes. Se eles estão em fios diferentes, que tipo de associação está entre A e B? Associação em paralelo. Quando a gente tem duas resistências apenas, a gente utiliza a regra produto pela soma. Produto pela soma de dois resistores. Substituindo os valores. 20 vezes 30 e 20 mais 30. Fazendo isso, 20 vezes 30, 2 vezes 3, 6. Repete a quantidade de zeros. Dois zeros. 20 com mais 30, 50. Então, agora, o que a gente faz? Então, agora, eu vou dividir 600 por 5, que resulta em 12 ohms. Essa é a resistência equivalente desta associação. Na associação de resistores da figura, a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 120 volts. A diferença de potencial nos terminais do resistor R1 é igual a... Então, a tensão total é de 120, do ponto A até o ponto B. Ele quer saber qual é a tensão em cima do resistor R1. Então, vamos lá. Vamos calcular a resistência equivalente da associação que está em série, né? Então, é só somar. Então, é 10 mais 20 mais 30. Resulta no 60. Achamos a resistência equivalente deste circuito. Agora, vamos achar a corrente deste circuito. Então, este circuito... Aqui, nós temos a resistência equivalente. Vamos achar a corrente. Através desta relação, o U vale 120. Resistência equivalente é 60. O I, que é a corrente, a gente quer saber. Substituindo os valores. Note, pessoal. Aqui, nós temos uma igualdade. Que número que eu devo colocar no lugar do I multiplicado por 60 resulta em 120? Um número 2, né? 2 vezes 60 resulta no 120. Então, o I corresponde a 120. O I corresponde a 2. Então, aqui eu fiz. Posso pensar de outra maneira, né? 60 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 60, 2 amperes. Agora que nós temos a corrente, é só calcular o U1. Aqui é o 1, hein? Aqui é o índice 1. Tem que ser o índice 1. Resistor 1, substituindo os valores que nós temos. O I é 2, que a corrente é constante, é a mesma. 2 amperes. A resistência é 10. 10 vezes 2, 20 volts. Então, a queda de tensão em cima do resistor R1 corresponde a 20 volts. Um técnico em eletrônica necessita de um resistor com resistência de valor não disponível no seu laboratório. Então, utilizando alguns componentes existentes, ele monta uma associação de resistores, conforme mostra a figura. Então, está aqui, 10, 15 e 30 ohms. Considere que a diferença de potencial entre os pontos A e B, seja igual a 9 volts. A corrente total I a ser fornecida é... Então, eu quero saber o valor de I total. Que tipo de associação? Note, os resistores estão em fios diferentes. Então, a associação é em paralelo. O que acontece com a corrente no ponto A? No ponto A, a corrente parte vai para o resistor R10, outra parte vai para o resistor R15 e a outra parte vai para o resistor R30. Então, a gente diz que a corrente se divide. Então, para calcular o valor de I que a gente quer saber, nós temos que calcular I₁ mais I₂ mais I₃. O que é constante nessa associação? O que é constante é o nosso U, a tensão elétrica, que nesse caso é de 9 volts. Então, agora nós vamos calcular as correntes I₁, I₂, 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 I₃, I₃. Corrente I₁ vai ser a tensão sobre o resistor R1, que nesse caso eu estou chamando o resistor de 10 de resistor R1. Então, é U dividido por 10. Como o U é constante, 9 dividido por 10, 0,9 amperes. Vamos fazer isso para o resistor 2. A mesma coisa. O resistor 2 vale 15, corrente 2, resistor 15. Então, no lugar do U, que é constante, que vale 9, 9 dividido por 15, 0,6 amperes. E agora, a mesma coisa para a corrente I₁, que vai ser a tensão, que é constante, que é 9 volts, sobre o resistor R3, que nesse caso é 30 ohms. Então, 9 dividido por 30, 0,3. A gente quer saber o valor de I, então agora é só somar I₁, mais I₂, mais I₃, somando isso, substituindo os valores e somando, vai resultar em 1,8 amperes. Em relação à figura abaixo, calcule a resistência equivalente em ohms entre os pontos A e B. Alguns anos atrás, pessoal, caiu na prova do Enem, para calcular a resistência equivalente de uma associação. Então, pessoal, vamos analisar o seguinte. Que tipo de associação estão nos resistores 12 e 15? Note, 12 e 15 é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, está em série. Agora, esse resistor aqui, 21 e 6, eles estão em série também. Então, se estão em série, é só somar. A gente vai somar 12 com 15, que vai dar 27, e 21 com 6, que também vai dar 27. Então, nós temos essa situação aqui. Note, agora, os três resistores são D27. Note que eles estão em fios diferentes. Se eles estão em fios diferentes, a associação está em paralelo. Como as resistências são iguais, vamos calcular a resistência equivalente. E vai ser R por N, onde R é 27 e N é 3. Por que 3? 1, 2, 3. 27 dividido por 3 resulta em 9. Então, a associação vai ficar dessa maneira. 40 e o resistor D9. Como que eles estão? Estão no mesmo fio. Se eles estão no mesmo fio, a associação é em série. Só somar, então. 40 com mais 9, 49. Essa é a resistência equivalente. Agora, nesse exercício, observe o circuito abaixo. Ele quer saber a potência dissipada em R2. Note que o valor de R2 não foi fornecido. Não foi dado. Mas eu sei que está chegando aqui nesse circuito 20. Parte está subindo de 5. Então, se 5 está subindo, 15 está descendo. 15 está passando no resistor R2. A associação aqui é em paralelo. Eles estão em fios diferentes. Se eles estão em fios diferentes, a tensão é a mesma em R1 e R2. O U1 é igual a U2. A tensão é igual. Porque a associação está em paralelo. Vamos calcular a tensão 1. Vai ser R1 vezes I1. R1 vale 30. E o I1 vale 5. Substituindo. 30 vezes 5. 150 volts. Então, 150 volts vai ser em cima do resistor R1 e em cima do resistor R2. Porque a associação está em paralelo. Agora, a potência dissipada. Vai ser a tensão 2 vezes a corrente 2. A tensão não muda. Ela é constante, 150. E a corrente é 15. Note. Está chegando 20. 5 sobe. 15 desce. Está passando em cima do resistor R2. Então, por isso que é 15. 15 vezes 150. 2.250 watts. Pessoal, então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.